Eu vejo você passar Eu vejo você passar Eu vejo e você faz que não me vê Vejo o tempo passar por eu Vejo o tempo passar por você Vejo o tempo passar pela gente O tempo passa de repente a gente finge que não vê Cansei de esperar Você não chega Cansei de ficar E o tempo Vejo o tempo passar por eu Vejo o tempo passar por você Vejo o tempo passar pela gente O tempo passa de repente a gente finge que não vê Cansei de esperar Você não chega Cansei de ficar E o tempo O tempo Vejo o tempo passar por eu Vejo o tempo passar por você Vejo o tempo passar pela gente O tempo passa de repente a gente finge que não vê Cansei de esperar Você não chega Cansei de ficar E o tempo Passa Ponte a gente Se vejo a pouco o tempo passar por você Você muda E o tempo passa Você não chega Se veja Você não chega